Música Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim Olha eu aqui de novo para mais uma semana de aulas de capoeira Essas aulas estão sendo em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Lorena Que tem o objetivo de incentivar você que está aí a praticar exercícios, atividades físicas Tudo bem? Sigam o canal da Secretaria de Esporte e Lazer E sigam o meu canal também no Youtube Para vocês terem acesso a todas as outras aulas Ok? Vamos, vamos? Faça o seu alongamento e venha comigo Vamos para a nossa terceira aulinha semanal Hoje nós iremos fazer três golpes Ok? E depois na próxima aula nós iremos juntar esses golpes Com a movimentação de ginga da aula anterior Fechou? Hoje nós trabalharemos Benção, meia lua de frente Benção e martelo Serão esses três golpes Básicos e eficientes Simbora Vamos lá Vamos lá Vocês já aprendem esses golpes, hein? Nós vamos fazer aqui, ó Primeira parte Um Dois Três Eu vou avançar na minha lua de frente Pisa na paralela Faz a benção E volto atrás da ginga Ok? Então eu vou soltar a meia lua de frente com uma perna A benção com a outra Tá? Aqui, ó Um Dois Três Meia lua de frente Pisa Benção E volta na base Um Dois Três Meia lua de frente Paralela Benção Volta na base Vamos? Combinado? Facinho Tá facinho Dentro Vamos com aquela checa Aquela energia Bora Um Dois Três Minha lua de frente Benção Volta na base Um Dois Três Minha lua de frente Paralela Benção Volta na base Um Dois Três Minha lua de frente Benção A benção Eu empurro Tá? Vamos lá Segura Um Dois Três Um E volta Um Dois Três Minha lua de frente E pulo Voltou Um Três Ali Um Dois Três Bora Um Dois Três Um Dois Três Bora Um Dois Três Um Dois Três Mais um Um Dois Três Ó Dando continuidade Quando eu estou fazendo a benção Eu estou voltando o meu pé atrás Quando eu voltar o meu pé atrás Eu vou avançar com o pé de trás Cruzando E vou soltar o martelo com o pé que está atrás E volto na base Então eu vou fazer aqui ó Meia lua de frente com uma perna Paralela Benção Volto atrás Dá um passo E martelo Com a outra perna Esses três golpes vocês já aprenderam Nas aulas anteriores Então vamos soltar Esse golpe firme Ok Meia lua de frente Benção Martelo Eu não posso fazer o golpe com a mesma perna Nós estamos trabalhando Cada golpe com uma perna Direito e esquerda Direito e esquerda Fechou? Vamos Quero ver soltar hein Ó Um Dois Três Meia lua de frente Benção Traz Cruza Martelo E volta Facilha hein Ó Um Dois Três Meia lua de frente Benção Avança Martelo E volta Bora Um Dois Três Meia lua de frente Um Dois Três Bora Um Dois Foi Movimento um Movimento dois Movimento três Agora que está acabando Um Dois Três Bora Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Mais um papai da lado Vamos Um Dois Três Mais um Um Dois Três E aí galera Espero que estejam gostando Que estejam treinando em casa E Até a próxima aula hein Espero vocês Beijos Tchau